Olá, alunos! Nessa videoaula, nós vamos abordar o histórico e a evolução da área de gestão de pessoas e fazer um paralelo com a gestão de pessoas no serviço público, como que evoluiu, né, essa gestão de pessoas no serviço público. Então, para falar de gestão, de gestão de pessoas, eu preciso primeiro discutir com vocês o que é um modelo de gestão. O modelo de gestão, de acordo com o professor Lindolfo Albuquerque, é uma abstração da realidade que permite identificar as características distintivas do fenômeno estudado, embora sob risco de generalização excessiva ou simplificação e reducionismo. O que é isso? Então, o modelo de gestão de pessoas é a forma como a organização, ela se organiza, né, para gerenciar e orientar o comportamento humano no trabalho. Então, nós temos lá um modelo. Ah, o modelo de professor. Então, eu tenho lá um estereótipo. O modelo de gestão é mais ou menos assim. Eu tenho práticas, né, que são comuns em todas as organizações. Então, mesmo no serviço público, vejam lá, eu tenho práticas de recrutamento e seleção, eu tenho prática de remuneração, eu tenho práticas de avaliação de desempenho. Então, eu tenho algumas práticas que são modelos de aplicação nas diversas organizações. Então, isso é um modelo, né, o que eu posso me embasar é para colocar, fazer a gestão de pessoas, colocar em prática, né, a gestão de pessoas nas organizações. E aí, tem alguns aspectos que são importantes no modelo de gestão de pessoas. Os princípios, as políticas e as práticas propriamente ditas. O que que são as práticas? As práticas é o que eu faço e como eu faço na organização. As políticas são as descritas. Então, nas organizações públicas, as políticas de gestão de pessoas são leis e regulamentos, são normatizações, né, que são determinadas. Então, essas são as políticas. A forma como eu operacionalizo a política é a prática. A forma como eu faço no dia a dia é a prática. E a questão do princípio. O que que é o princípio? O princípio envolve a filosofia. É a visão de homem que eu tenho, né, a visão do indivíduo, do funcionário. Então, ao longo da administração, da evolução das teorias da administração, a gente foi tendo aí percepções diferentes de indivíduo. Na época da administração científica, do Taylor, né, do Fayol, a gente percebia o indivíduo como aquele indivíduo que precisava ser, de certa forma, levado a trabalhar, precisava de um maior controle, não tinha um aspecto muito relacionado à gestão de pessoas em si, né. Então, preocupava-se muito mais com a questão do como fazer o trabalho, das ferramentas, dos instrumentos. Com a escola das relações humanas, a gente já se teve uma percepção diferente do indivíduo. Que o indivíduo, ele é um indivíduo social, que ele não produz resultados só considerando aspectos físicos do trabalho, como iluminação, equipamentos, que o convívio social é importante. As teorias da motivação já trouxeram aspectos relevantes no sentido que eu tenho motivações, necessidades que precisam ser satisfeitas, né, e que elas dependem muitas vezes de aspectos que são intrínsecos, que são psicológicos. Então, não é só, o indivíduo é complexo, não é só necessidade, vamos dizer assim, necessidades básicas, financeiras, tem a questão dos aspectos da relevância, do sentido do trabalho, que são importantes também. Então, junto com a evolução da administração, de modo geral, das teorias, também evoluiu a gestão de pessoas. Nós temos uma caracterização que a gestão de pessoas, ela evoluiu a partir de cinco fases, que seria, antes de 1930, uma fase contábil, de 1930 a aproximadamente 1950, uma fase legal, de 1950 a 65, tecnicista, de 65 a 85, administrativa, e atualmente ela é estratégica. Então, mesmo na gestão pública, é importante que as políticas e práticas de gestão de pessoas estejam alinhadas à estratégia ou ao planejamento estratégico da organização. Bom, gente, datas são para balizar o conhecimento, para saber o que estava acontecendo em determinado período, né, mas não quer dizer que o modelo de gestão contábil, por exemplo, ele só existiu até 1930. Não. Significa o quê? Que até 1930, mais ou menos, ele foi se desenvolvendo, mas até hoje a gente precisa fazer os aspectos contábeis da gestão de pessoas, né. Então, a fase contábil, ela se caracterizava como a preocupação com os custos de gestão de pessoas, a necessidade de contabilizar o registro dos trabalhadores para efeito de pagamento, de desconto. Então, nesse aspecto, nada mudou. A gente continua necessitando adotar e fazer essas práticas. Em relação aos aspectos, né, relacionados aí à gestão pública. Na década de 30, a gente teve aí o getulismo, que a gente chama. Então, tinha uma normalização do trabalho. O que foi isso? A criação de decretos, desenvolvimento e aprovação lá em 1943 da CLT, que garantiu direitos, né, criação do Departamento Nacional do Trabalho, garantindo férias, o Ministério do Trabalho, a questão da carteira profissional. Então, teve vários aspectos nessa época de 30, na década de 30, com Getúlio Vargas, que normatizaram o trabalho de modo geral. O que a gente verifica em relação à gestão pública? Que as normatizações, elas se desenvolveram muito mais no sentido de normatizar o trabalho de modo geral para todos os cidadãos. Então, a crítica que se tem até hoje é que na gestão pública, a gente não foi eficiente em desenvolver políticas e práticas para a gestão interna das pessoas. Principalmente quando se trata da questão da flexibilidade, né? Então, a gente não tem flexibilidade, por exemplo, para fazer uma movimentação de carreira no sentido horizontal. As carreiras são verticais, né? Então, eu entro na organização para um cargo, para uma função, e eu permaneço naquele cargo, naquela função, a menos que eu tenha um processo de comissionamento, né? Eu não posso mudar para outro cargo ou outra função, a menos que eu faça um concurso. Então, nesse sentido, a gente teve, de modo geral, com a evolução aí das fases da administração, com as fases da evolução da gestão de pessoas, muito enriquecimento, mas para as normatizações do trabalho de forma mais geral. Então, falamos sobre a fase contábil. Falamos agora da fase legal. Na fase legal, que predominou por aproximadamente entre 1930 e 1950, a gente tem a figura do chefe de pessoal, né? O que esse chefe de pessoal faz? Então, como eu disse, depois das normatizações lá da época do Getúlio Vargas, precisou-se atender às leis e regulamentos. Então, esse indivíduo, esse funcionário, ele assumiu o papel de atender essas leis e regulamentos nas instituições. E isso, né, é tanto para organizações públicas, quanto para as organizações privadas. Em relação à fase tecnicista e administrativa, nas organizações privadas, a gente ganha a figura do gerente das relações industriais. E o que esse indivíduo faz? O que esse funcionário faz? Ele passa a operacionalizar os serviços de recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento, higiene e segurança no trabalho, benefícios, né? E aí, também, na fase administrativa, a gente tem os aspectos dos sindicatos. Ou a fase, ela é administrativa ou sindicalista. Que a gente tem aí um movimento muito grande dos sindicatos. E a gente tem esse gerente de recursos humanos, que ele passa a atender não só as atividades de ordem operacional, mas também fazer essa relação entre os indivíduos e os sindicatos. Temos, ainda, alguns aspectos que precisam ser evidenciados em relação à diferenciação, à gestão pública e à gestão privada. Nós temos aí a nova gestão pública, quando a gente fala da filosofia. Por isso que, lá no início, eu disse, nós temos os princípios. E nos princípios da nova gestão pública, a ideia que se tem, a filosofia que se tem, é que o funcionário tem papel essencial para a eficiência do serviço público. É ele o ativo intangível, capaz de gerar valor, né? Que a gente discute tanto nas organizações. Então, é preciso gerir esse funcionário de forma que eu possa fazer com que, enquanto gestor de pessoas, eu possa fazer com que esse funcionário traga os melhores resultados e atenda bem os cidadãos, né? Em qualquer esfera, seja federal, estadual ou municipal. Então, é preciso utilizar das ferramentas de gestão de pessoas, considerando os aspectos, mesmo que burocráticos, mas tentar otimizar ao máximo a administração pública. O que que acontece, gente? A nova gestão pública, ela traz, assim, aspectos muito importantes, que é a otimização, a eficiência, a eficácia dos serviços prestados, como eu já falei. E aí, se diz que a gestão de pessoas, ela tem que ser uma função política de regulação. O que que é isso? Que se volta para dentro e para fora das organizações públicas. Então, eu tenho que atender os funcionários dentro da organização pública, em termos das suas necessidades, e atender também os cidadãos. Considerando que, atendendo o funcionário em termos de satisfação com o trabalho, em termos de possibilidade de crescimento e desenvolvimento, em termos de processos justos e claros de recrutamento e seleção ou admissão, né? Eu possa também melhorar as práticas. O que que diferencia, basicamente, a gestão de pessoas nas organizações privadas e nas organizações públicas? Os estatutos, né? Então, eu não posso fazer nada na gestão pública que não seja por força de legislação, não seja regulamentado, não se tenha um estatuto determinado para isso. Bom, rapidamente, então, temos aí evidenciado a evolução dos modelos de gestão de pessoas. Desejo que vocês possam aprofundar os estudos. Quando se fala de modelo de gestão de pessoas, quando se fala de evolução, são vários aspectos que são tratados. Temos uma série de detalhes, principalmente na gestão pública. Se for observar, as leis foram sendo alteradas por diferentes gestores. Então, de acordo com a gestão política, de acordo com o gestor político que está lá, a gente tem a continuidade ou a descontinuidade dos estatutos da regulamentação. Então, é preciso aprofundar os estudos para entender essa evolução, observando como as leis foram evoluindo, né? Como uma lei vai substituindo a outra e como isso vai acontecendo a partir da continuidade ou da descontinuidade do gestor público, do político, né? Então, abordamos aqui na nossa videoaula os principais aspectos, um rápido panorama sobre a evolução de gestão de pessoas de modo geral e no serviço público, desejo a vocês que aprofundem os estudos e bons estudos.